Baneiras de que geras, descendo as escadas Baneiras de que geras, é uma rua que me falha Baneiras de que geras, apontando o cavaleiro Brincando com seus cintos, cantando a passão Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, nós voltamos aqui para o nosso escape semanal, galerinha E o primeiro escape de hoje, adivinha qual vai ser? Escape da barbearia E galerinha, a gente está aqui junto com o Alan, com o Tavinho, com a Mimi E galerinha, a gente vai vir aqui para a gente precisar fazer um corte de cabelo Mas por favor, que não seja o seu madruga o barbeiro daqui Porque você lembra o que eles fizeram no Chaves no dia da barbearia Ele cortou o cabelo do cara quase tudo Deixa eu ver Cara, olha o que esse barbeiro doido fez Gente, tadinho do moço, olha isso Olha a situação Quem está com o pezinho aqui, gente? Então vamos lá, galerinha, vamos lá Galerinha, a gente está tudo aqui de pijaminha, igual os bananas de pijama, galerinha Olha isso Eita Olha o outro, olha o outro Batão Batões Ai meu pai Olha aquela cara Que cara Cadê a cara? Eita Morri Morri Calma amor, você volta, calma Eita A Mimi caiu no buraco da tesoura Bora, Tavinho Espera Espera Ah, do buraco da tesoura Eita Quem foi de novo ali? Foi o Alan? Foi a Mimi Foi você, Mimi? Foi a Mimi Calma amor, estou esperando a Mimi A Mimi e o Alan? Calma, estou esperando o Alan Pronto, chegou Ah, o Alan Vai ter feito mais O que é isso? Ah, você já pegou o checkpoint Já Ai, o que é isso? Maquiagem O checkpoint Mimí Mimí, tem que esperar, Mimi Os bananas de pijama Aê, Mimi Legal A minha amiga chegou, galerinha Nossa Que linda Ah, que legal, gente Entrando essa amiguinha Com essa arma linda que ela tem Cadê o Alan? Cadê o Alan? Alan Eita Eita Cadê o Alan? Cadê o Alan? Alan Ah, não Vamos esperar meu amigo aqui Pronto, vamos embora, amigo Gente, a gente tem que passar agora numa prancha Uma prancha que quente Várias pranchas, galerinha Eita A prancha arrancou meu cabelo Vem, gente Vem, Alan Ui Ups Aqui, Alan Ups Vem aqui, ó Gente, por favor Por aqui Ui 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 Vambora, turma Gente, que lindo que vocês estão assim Tudo de pijaminha, gente Não Navalha, gente Cuidado com a navalha Navalha é tipo Uma gilete Tipo uma faquinha Aqui, galerinha Aqui Aqui É na janela Eita Foi todo mundo Eu fiquei Cuidado que esse É bem longe Esse aqui Tá todo mundo Vambora Ai, o fio Uu Uu Gente, olha Vocês já viram tanta gente de pijama trepado Num fio de luz Passei Passei primeiro Passei segundo Tá Vem de mami Calma que eu tô indo, gente Vem de mami Vem de mami Aqui Vem de mami Oi, tô indo Uu Tô indo, turma Vem de mami Vem de azul Gente, o que é isso? Olha o cabelo da menina Ai A gente vai ter que pular aqui no cabelo da menina Gente, é rapunzel É Acho que é rapunzel Ai, que a gente tá indo aqui Au Vem de mami Não quero saber disso aqui, não Não quero Caramba, gente Calma, devagarzinho Morri Uau Morri na prancha Cadê vocês? Morri na prancha Eita, máquina de cortar cabelo Uau Ó, vem pelo cantinho aqui, ó Pelo cantinho Aqui Gente, agora tem que subir as caixinhas Cadê o povo? Deixa eu olhar Não sei Eita, a Mimi já tá lá em cima Mimi apressadinha Espera a gente, Mimi Mimi Mimê, eu tento até você Fica aí, fica aí Como assim? Ai, não quero cair logo Tô esperando Ah, tem um negócio aqui que engana, hein Uh Vou esperar vocês Mimi tá vindo Eu tô aqui É, a Evelyn tá vindo O Alan já passou? Uau Oi Oi Galerinha A Gabi chegou aqui, galerinha Vamos, galerinha A Evelyn chegou Chegou? Chegou Então vamos lá, galerinha Eita, a gente agora tem que subir em cima de umas perucas Tô chegando, galerinha Quem tá faltando? Espera, Evelyn Quem tá faltando? Evelyn Ah, Evelyn tá vindo Olha o Tavinho, que bonitinho Gente, vamos dançar Sim, vou dançar aqui na peruca Peruca? O que é isso? Olha aí Olha Gente, tem uma coleguinha muito bonitinha aqui com a gente O nome dela é Elavis Ela é muito bonita Parece uma Barbie Ela é muito bonitinha Cadê vocês? Tô aqui esperando a Evelyn Então, a Evelyn tá vindo devagarzinho, ela vai chegar Ela é pró Morri A gente tá esperando aqui a Gabi dançando A Evelyn dançando, gente Vem, Evelyn Vai, Evelyn Vai, Evelyn Vai, Evelyn Aê Agora Nossa bolsinha deu forças pra Evelyn Galerinha tem um secador agora Ai, meu Deus do céu Pula, gente Pula 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 Cantinho Cantinho Ufa Ai, mas pula Pula, pula Ufa Conseguimos Nossa Quem morreu? Tavinho E a Evelyn Ai, ai E eu e a Evelyn Vamos indo devagarzinho Vamos indo devagarzinho Põe, põe, põe Põe Uh, bora turma Mãe, é questão de pintar a cabelo Agora tesoura Ah, isso é muito fácil Mãe Que é a Mimi Vamos, Mimi Bora, Mimi Gente, a gente vai ter que entrar Ah, pronto Vamos então, galerinha Sabe quem vai chegar agora? O Sábado, galerinha Sábado é pronto, galerinha Rápido Vamos lá Então vamos, galerinha Cadê o Alan? Alan Tá ali o Alan Uh, uh, uh Nossa Uh, esgoto Nossa, eu ia só morrer Mãe, mãe Pra sempre, unidos Unidos, mãe Unidos Carro, você passou? Eu peguei Cadê o Sábado? Não espera na minha amiga Cadê o Sábado? Não sei De repente ele voltou lá atrás também Igual a Mimi Ele morreu Ah, tem que ir pra mim Uh Ups Uuuh Essa é que tá xingando, né? Parece que tá pertinho Não tá nada Eu passei, mena Eu passei Ih, sorri Gente, eu voltei aonde? É pra ir dar um lado Sério, eu voltei lá atrás Como? Calma aí, não, não Eu que tô voltando pra trás Calma aí Mimia, eu voltei lá nas tesouras É Se você morrer, você voltar lá atrás Meu Deus Não, mãe Mãe, é quando você pega o backspot Aparece aqui Backspot Ah, tá Mas era pra voltar nesse aqui, né? Uhum Gente, eu morri de novo, do nada Tá morrendo do nada? Então tá bugando o jogo Mas eu pelo menos voltei aqui agora Calma, eu vou esperar um pouquinho Ó Aqui eu vou conseguir passar Aqui também Gente, o jogo tava dando uns bugs A gente tava morrendo do nada Ó Esquisitão Ó, era pra eu morrer voltar aqui Agora apareceu Ah, tá Agora apareceu Eu e a Mico Agora já passamos Vocês já estão aonde, Mimia? Tut, tut Quero ver Tut, tut Quero ver Tut, tut Quero ver Ah, não Ah, não Ah, não Ah, tá Estamos aqui juntos Vou esperar aparecer o checkpoint Agora apareceu Então vamos Tá faltando alguém? Não Tá faltando o sábio O sábio tá ali O sábio tá ali Agora eu quero fazer Ah, ele tá esperando Acho que alguém Acho que é Evelyn É Evelyn Tudo bem, Nini Tudo bem Então vamos, galerinha A Evelyn chegou A gente tava esperando Nossa amiguinha Porque aqui a gente tem que esperar Todo mundo Olha isso Cana de Tá correndo Deixa eu ver se o café Que vai dar longe Igual que Igual que A mãe A Cate de novo Ups Ai, gente Ah, mas essa é mais pertinho Vamos, galerinha Bora Gente, a gente vai ter que entrar de novo nesse cano de esgoto Não acredito Olha, a gente saiu Caramba, tudo rosa O cara é um bandido Olha ali Já pegou o nosso check point Cadê a turma? A Evelyn tá vindo O cara ali Caramba Como assim? O que esse homem tá fazendo atrás das grades De uma barbearia? Não faz nenhum sentido Acho que ele foi preso Por ter Comido a gente Gabi O que você acha que esse homem tá fazendo atrás das grades Eu sei também Eu sei Ele foi preso Se você cortava o cabelo dos outros Ah, pode ser Cortado o cabelo da careca De ter sido tão mau barbeiro, né? É Foi preso Será que ele vai agulhar Pra fazer outro mal pra gente? Você já foi engolido, Tavi? Não Quando você pisa nesse bloco Você é engolido Qual? Nesse bloco No grande Quando você chega aí Ele te engole É isso Ele tá perto da gente Vai, Gabinho Fomos Eu fui embora Gente, e agora? Cadê o povo? Eu não tô vendo mais ninguém Cadê as pessoas? Opa Você não trouxe o homem Onde que tá? Eu tô aqui Volta Eu não tô achando mais ninguém Otávio, você voltou? Mãe, olha aqui Pode pular Fora na boca dele Como assim? Dá pra pular por... É, dá pra pular E agora? Pra voltar? Não dá Não dá Ai, não acredito Que vocês me bugaram Você voltou aqui Voltou Então vamos, gente Volta, Tavi Tô morrendo Não era você pular Tô esperando, hein Galerinha, eu não sei Onde a Evelyn tá Se ela tá lá atrás Ou lá na frente Então a gente vai precisar seguir Ah, não De repente ela tá até lá na frente Eu não sei Cadê a Mimi? Ah, não, gente Não Se a gente tá dentro Se a gente tá dentro Eita, morri na barriga dele Mas aí Mas aí, quem é isso? O Otávio morreu e passou É O Otávio morreu e passou Mãe, eu sei Mas aí, atrás Mãe, eu sei O que é isso? O que é? Pega a cabeça Tô lá da rua O Otávio morreu Passou e foi pra rua, gente Foi pra rua com o papão O que é isso? Morri A Evelyn ali A Evelyn já tinha passado A essa já tá lá na frente A gente espera na Evelyn E eu esperando a Evelyn, gente Gente, eu vou esperar a Evelyn Ai, ai Ai, não Faz do cocô dela É só ir no cantinho aqui, ó O cantinho O cantinho Agora é só ir Imagina a minha tia Passar ali Ela borde Vamos lá, gente Cadê a Mimi? Você tá onde, Micaela? Já passamos Vamos lá, galerinha É, seguiu É, seguiu É, seguiu É, seguiu É, gente Aqui, gente Entra aqui, ó Pega o último checkpoint Aí sim Aqui, ó Tem que pegar o último check, ó Voltar, viu? Rapidão A Mimi Vamos apostar a corrida, gente? Vamos Vamos Então vamos Todo mundo aqui, ó Pra gente apostar a corrida Vou tentar com um negócio aí Que parece gelo congelado Com corante Vamos encostar aqui Encosta bem aqui, ó Pra poder ficar certinho Acostadinho Vamos lá Um Dois Três E Sobrado Tá roubou Tá roubou Tá roubou Tá roubando E a Micaela ganhou Micaela ganhou Galerinha Conseguimos escapar Desse barbeiro maluco Eu tô aqui com um piano Que eu não sei Pra que que eu faço Com esse piano Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu morri Eu tô morrendo 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 Ai, eu tô morrendo Ó, tem a mola também, ó Se alguém quiser pegar a mola Cara, tem a mola E tem esse negócio ali Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado, galerinha Foi muito legal, gente Esse escape Amanhã a gente vai tá gravando o outro A gente vai ver se a Gabi consegue entrar Porque a Gabi chegou aqui Ela não sabia que a gente tava gravando E ela não trouxe o telefone dela Pra poder gravar com a gente Mas amanhã ela vai gravar Tá bom? Um beijão, galerinha Obrigado, Sábio Obrigado, Alan Obrigada, Evelyn Linda, que chegou no final Na metade do escape Mas eu fiquei muito feliz Quando vi ela chegando Porque esses joguinhos Não é a mesma coisa Sem a Evelyn Sem o Alan Sem o Sábio Sem o Biel Sem a galera que tá sempre gravando com a gente Gente, a gente maior falta Quando eles não participam Tá bom, galerinha? Juan também Gente, o Juan também tá sempre gravando com a gente Um beijão, galerinha Pra todos vocês Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau, galerinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau